me que é me que é família daqui fala o J privado atenção é o J privado Vera Daivis barra despacho de João Lourenço e deixa a polícia sem meios para combater a criminalidade ativistas do Namib encostam na parede o secretário nacional da J tem pela Crispianos dos Santos tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV até ver que chega até você até ver que não bajula você maniga família a segunda escreve aqui o site né Lil Pasta News é isto mesmo Vera Daivis barra despacho do presidente João Lourenço e deixa a polícia do MPLA sem meios para combater a criminalidade ok família mas antes de entrarmos aqui na matéria quando eu pedi para você internauta patriota se inscreva no canal ok família você que já é inscrito valeu tamo junto você que queres anunciar denunciar fechar parceria com o nosso canal é só você na descrição do vídeo tem lá os contactos ok e a você que queres ajudar o nosso canal a crescer é só também na descrição do vídeo tem lá o link para a doação então sem mais burlas sem mais dilongas vamos aqui para a notícia olha família e a é isso mesmo o ministério das finanças né está a tratar ao ritmo de passo de camaleão uma ordem do titular do poder executivo João Lourenço que visa desembolsar um valor para aquisição de equipamento adversos para a polícia do MPLA sob o Kwanza de uma fonte daquele departamento ministerial tal equipamento é indispensável para combater a onda de criminalidade que tem aumentado a espiritualmente nos últimos tempos em Luanda e no resto do país destacou a fonte né sensibilizado com a problemática do avanço da criminalidade que tem feito inúmeras vítimas tanto na capital como nas províncias o presidente João Lourenço autorizou a compra de diversos meios incluindo viaturas que fazem falta na manobra dos órgãos da polícia para travar o fenômeno porém o processo vai incompreensivelmente moroso está a entender a luz verde sublinhou a fonte já dada pelo chefe do executivo que deu o punho e autorizou a referida verba para aquisição de meios que permitam melhorar a situação da corporação uma verba que no entanto a fonte recusou-se a avançar na verdade a ordem dada pelo presidente é de cumprimento descrupuloso mas nestes casos também ficamos às vezes sem perceber as razões dos atrasos mesmo só uma questão interna disse a este portal um funcionário sênior do ministério gerido por Vera Davis de acordo com a mesma fonte muito dos programas da inspiração do presidente encontram-se barreiras na execução ou por falta de visão ou mesmo desleixo levando a descredibilização da ação governativa fonte o Kwanza e o site discriminado aqui é o site Lilo Pasta News tem que barrar mesmo projetos que não visam ajudar a sociedade e essa polícia dinheiro aí vocês sabem o que vai acontecer com esse dinheiro né família é basicamente isso e a família agora o site Lilo Pasta News acrescenta aqui também dizendo que ativistas no Namib encostam a parede ao secretário nacional da J. Empelar Crispiano dos Santos a perguntas picantes irritaram o número um da J. Empelar infelizmente arrogância e apetulância característica típica aos camaradas tomou conta de do Crispy né a perante esta situação os ativistas saturados com a postura deslegante do antidemocrata do camarada abandonar a sala alegando que o Empelar não está preparado para diálogo que dos Piano dos Santos primeiro secretário nacional da J. Empelar precisa ser bem associado J. Tempelar procedeu convites aos ativistas da sociedade civil estudantes igreja e alguns partidos né políticos que no sentido de congregar ideias para serem levadas na capital posteriormente analisadas e quis a resolver algumas na situação ou melhor na sua introdução Crispy disse que não veio para fazer política mas sim dialogar um tirido o Pasta News vamos lá ver aqui a matéria completa ok let's get o professor Júlio Tchivango Lula de linguística português insatisfeito lhe disse meu senhor nenhuma raposa entra no galinheiro sem comer galinha não vamos nos mentir prontos lá ele pediu as intervenções de seguida o ativistas Pedro de Sousa do movimento revolucionário de Angola lhe indagou com as seguintes questões porque que a CNJ Conselho Nacional da Juventude é composta apenas por militantes do MPLA uma vez que a mesma organização representa toda franja da juventude local e não só porque que nas nossas atividades não têm tidos a cobertura da TPA a televisão pública de Angola quando é as vossas atividades até tem acompanhamento cerrado de cadeias televisivas como por exemplo a TV Eximbo que veio de Luanda convosco para fazer cobertura do vosso vivendo até ao dado momento a excelência gostaria de saber se o projeto das casas da juventude que o executivo tem levado a cabo e senhor havia confirmado a tempos atrás está em que PEP ouve-se que uma das vices governadora facilitou a quiser calde uma casa nas centralidades a um professor porque dá aulas a sua filha achas isso correto? É assim que a JM, PLA e o MPLA quer resultados promissores? Verifica-se muitas enchentes nas paragens dos táxis principalmente nas horas 7, 12, 2.30 e as 17 horas para o regresso. Sobretudo os alunos que estudam nas zonas longínquas como o Saco, o Mar etc. Sendo a vice-governadora presente para a esfera política social aproveitando a ocasião que tal os comboios de passageiros circularem nas horas em que fiz referência para facilitar a locomoção dos alunos e não só num preço simbólico porque os autocarros não estão a suprir a demanda? Sugestão sustentada pelo ativista e professor Edson Camalanga o crispe irritadamente levantou e começou por dizer o que que vocês ativista têm feito para o melhoramento do país? Qual é a atividade cívica que já fizeram? Vocês querem o que afinal? Manos, levantamos e fomos embora porque demos conta que o MPLA não está preparado para o diálogo. A próxima não, nos convidam mais. Obrigado Júlia, obrigado Noela, obrigado Durival, obrigado Durão, obrigado Isaías, a próxima não me convidiam mais. Apenas aparecemos para não dizer que o Camalanga e outros não são imparciais. De lembrar que a sala esteve muito vazia. Edson Camalanga E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês curturam, sabem o que fazer, se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo e comentem porque está a minha notícia. Vocês já não sabem, estão saber a parte de nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família de chantes, para aprender a família neta, família de lua continua, os nossos contextos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição nos vídeos, vejam a minha que é muito importante, até o vídeo, até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai gelar você, maniga.